Essas bichas é a fuleira, eu tô aqui quase ficando branca nessa ave, elas nos aparecem, barra bem. Sim, essas meninas, olha eu tô aqui ficando transparente nessa piscina e vocês não chegam, não. Olha eu já tô ficando bêbado, eu tô cansada, eu já tô ficando é com sono. Oh fia, essa aqui é da Beth, pras minhas maninhas de fuleira, que adora ser sem limites. DJ, salta a fuleiragem! As bichas todas convidadas pra fazer o rabão mexer, na festada e sem limites, bumbum tem que obedecer. Para dessa flescurinha, chega de dar close errado. Nosso hit é ser fuleira, treme, treme que é babado. É só jogar e descer, fazer o rabão tremer. Só jogar e descer, fazer o rabão tremer. Só jogar e descer, fazer o rabão tremer. Meu rabão descontrolado, treme, treme que é babado. É só jogar e descer, fazer o rabão tremer. Só jogar e descer, fazer o rabão tremer. Só jogar e descer, fazer o rabão tremer. Meu rabão descontrolado, treme, treme que é babado. Bicha, acorda, tu tá indo dando a laje, mulher. Oh fia, tu não parou não, aqui é festa das sem limites. DJ, fuleira! As bichas todas convidadas pra fazer o rabão mexer. Na festa das sem limites, o bumbum tem que obedecer. Para dessa flescurinha, chega de dar close errado. Nosso hit é ser fuleira, treme, treme que é babado. É só jogar e descer, fazer o rabão tremer. É só jogar e descer, fazer o rabão tremer. É só jogar e descer, fazer o rabão tremer. Meu rabão descontrolado, treme, treme que é babado. É só jogar e descer, fazer o rabão tremer. É só jogar e descer, fazer o rabão tremer. É só jogar e descer, fazer o rabão tremer. Meu rabão descontrolado, treme, treme que é babado. Se não for seu limite, nem vem Se não for seu limite, nem vem